Olá, meus amigos de Maternal! Como você está fazendo? Muito bem? Estou me sentindo maravilhosa! Tudo bem, Maternal? Estou ótima hoje! Você sabe por quê? Estou jogando com minhas toys e eu amo jogar. Brincar com meus brinquedos é muito legal. Você gosta de brincar? Você tem toys? Vocês gostam de brincar? Aposto que sim! Let me show you some toys that I have. I have my rope. Do you have a rope? Essa aqui é a minha corda de pular. I love jumping rope. I have my yellow submarine to pretend I'm traveling aboard it to go to Pepperland. Eu adoro navegar no meu submarino amarelo. I have a yo-yo. A Spider-Man yo-yo. It's very special. I have these dice. It's a mystery box. But today, hoje eu quero mostrar esse em especial. I want to show you my spinning top. Do you know how it works? Vocês sabem como é que a gente faz um peão rodar? We have to put on the floor and spin with our fingers like this. Yes! And it goes until it stops. Uh-oh! It didn't stop yet. Do you have a spinning top? Let me do again. One, two, three, spin! Yes! Very nice! Amazing! Ah, se vocês tiverem um peão, vocês podem brincar que nem eu. Agora, maternal, vamos ver o nome dos brinquedos em inglês. This is a rope. Repeat. Rope. This is one yo-yo. Repeat. Yo-yo. This is a dice. Repeat. Dice. This is a spinning top. Repeat. Spinning top. This is a yellow submarine. Repeat. Yellow submarine. Good job! And now, we're gonna be spinning tops, alright? A gente vai fazendo de conta que a gente é um peão! Olha que legal! Everybody stand up and let's do it! Rock, 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 rock. I have a little toy. It is a spinning top. And when it moves, I giggle until I fall down. Whoop! Whoop! I twist, twist, twist my spinning top. It spins until it stops. Legal, hein? Eu fiquei tonta, gente! Now, maternal, it's time to say goodbye. Bye! Então, agora a gente vai dar um tchau. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem um peão em casa, vocês podem brincar. E também podem fazer de conta que vocês são peões. Cuidado pra não ficar tonto que nem eu fiquei. Tá bom? Um beijo. Let's say bye-bye. 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 To you and you and you. Bye-bye. To everybody. And a kiss. For you. Bye-bye, maternal. See you on the next video. Thank you. Bye-bye.